Música Ele gosta de garrazaque, minha amiga que é rio Gosta de pó, de gelo na dor, ele gosta de agarres Mas não é conforto, mas só de lésia que troca a dor Fica de bombom pra dor, essa minha é uma dor Mas só de lésia que troca a dor, fica de bombom pra dor Essa minha é uma dor Ela corre na beira da praia, bate com bombom pra dor Corre na beira da praia, bate com bombom pra dor Ela se ama, de saudade, nem gosta de garrazaque, minha amiga que é rio Gosta de pó, de gelo na dor, ele gosta de agarres Mas não é conforto, mas só de lésia que troca a dor Fica de bombom pra dor, essa minha é uma dor Mas só de lésia que troca a dor, fica de bombom pra dor Essa minha é uma loucura E ela corre na beira da praia, bate com bombom pra dor Esse meu filho é historário, a galera do clube de festa Fica de bombom pra dor, essa minha é uma dor E ela corre na beira da praia, bate com bombom pra dor E ela corre na beira da praia, bate com bombom pra dor Vai só de lésia que troca a dor, fica de bombom pra dor E ela corre na beira da praia, bate com bombom pra dor E ela corre na beira da praia, bate com bombom pra dor Obrigado.